Os fiéis da Igreja Católica aqui em Lavras agora contam com mais uma paróquia. Ela fica no bairro Coab e é em homenagem a São Judas Tadeu. A igreja que ainda não está pronta ficou lotada. Mais de mil pessoas vieram acompanhar a cerimônia de instalação da paróquia de São Judas Tadeu. Ela é a sexta aqui de Lavras. Então, a cidade de Lavras é uma cidade muito próspera, que cresce a passos largos. E a igreja nem sempre consegue acompanhar esse crescimento. Então, Dom Célio, a gente quer fazer memória dele hoje. Uma pessoa muito atenta, muito sensível à situação da cidade. Percebeu essa expansão, esse crescimento grande da cidade. E quis dar essa resposta pastoral para tornar a igreja ainda mais próxima do povo. Esse é o sentido, a proximidade. O bom pastor é aquele que acolhe, que cuida, que abençoa, que santifica, que anuncia a palavra de Deus, que ajuda o povo a ter mais vida e vida plena. Então, Dom Célio sempre foi muito preocupado com essa questão. E a criação dessa paróquia é uma maneira de tornar a igreja ainda mais próxima do povo e ajudar essas comunidades a se organizarem, a terem dignidade, a cultivar a sua fé. Então, é um sinal de esperança, digamos assim, para toda a comunidade, sem dúvida. A missa trouxe fiéis de vários bairros e até de outras cidades. Tudo para celebrar esse momento. Ele é lá da minha igreja, da comunidade do Paiol. O bispo emérito de São João del Rei, Dom Valdemar, também estava presente. O novo pároco já foi apresentado nessa missa. Para ele, é um momento importante e também um grande desafio. Com certeza, chegar em Lavras, já fui vizinho aqui e vir trabalhar com São João da cidade, vai ser muito importante. Uma experiência inédita, depois de 24 anos de padre, começar uma paróquia. Nunca passei por isso. Então, a expectativa é boa, muita esperança, muita confiança, muita alegria. Vim aqui para servir a Deus com muita alegria. Tenho um prazer voltar a nossa Lavras tão conhecida. Para os católicos da Zona Norte, a instalação da sexta paróquia de Lavras foi uma boa notícia. O primeiro marco que teve aqui, quem pediu para passar o trator foi eu, entendeu? Então, eu estou crescendo a sementinha junto com todo mundo aqui. Ótimo, né? Porque é mais perto para nós, né? Está ótimo. Tudo bem? Deixa eu te perguntar um negócio rapidinho aqui. Primeiro, seu nome completo. Fátima Prisida Mendes Andrade. Fátima, o que a senhora está achando da criação da paróquia aqui na Coab? Graças a Deus, é uma coisa muito boa, né? É um milagre na vida de todos. Esperou muito tempo? Com certeza, muito tempo. Lavras.tv A sua TV na internet.